Fala trailerandos e trailerandas, fãs do canal, você que ainda não é inscrito, já se inscreve aí, dá uma fuçada nos vídeos antigos aí de viagem, de novidades, de notícias, de tudo sobre o mundo, do trailer, dos motorhomes, do caravanismo em geral. Eu tô passando aqui só pra deixar um recadinho, nós não estamos colocando tantos vídeos constantes agora, porque nós estamos em viagem, é, tá? Na expedição queijo e cachaça do nosso clube, o Clube Irmãos da Estrada, que ela está passando aqui embaixo, dá uma olhada aí nas vantagens, iestrada.com.br pra você conhecer o clube, vem fazer parte dele, uma pequena anuidade, você fica sócio do clube aí, tem uma porção de vantagens, enfim, dá uma olhada lá. É, a gente tá em viagem, expedição queijo e cachaça, um giro por Minas Gerais, Capitólio, Serra da Canastra, Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, uma viagem bem legal, se você não conseguiu participar dessa, é, participa da próxima, ela não é fechada pra associados, embora dessa vez a gente tá indo só com um grupo de associados, uma expedição bem bacana, é, mas logo logo a gente já vai colocar os vídeos todos aí no canal, vai divulgar, vai mostrar todos os passeios, embora a gente já tenha vídeos, vídeos, se vocês for sair aí, você que não conhece o canal, que não segue constantemente, tem vídeos aí, a gente já foi pra Canastra, já foi pra, por Minas Gerais todos, tem, tem uma porção de vídeo bacana, é pra você ir assistindo, enquanto a gente não traz os novos vídeos, ou também você pode acompanhar pelo Instagram, arroba trailerando, no nosso canal, ou arroba clube e estrada, arroba do nosso clube, no Instagram do clube, a gente tá colocando stories direto, tá colocando fotos no feed e tal, mostrando como é que tá sendo essa viagem, você pode ter uns spoilers aí, acompanhando a gente pelo Instagram, tá bom? É isso aí, a gente se vê na volta, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho